Olá pessoal, mais uma vez canal Braslook, sejam bem-vindos no canal. Bom pessoal, hoje eu trago para vocês uma moeda de 25 centavos, o ano é 2005. Aço revestido de bronze, Marechal Deodoro da Fonseca, tiragem 100 milhões e 84 mil moedas. E essa moeda pode alcançar até 150 reais. Muita gente gosta de saber dos valores, né? O foco do canal era mostrar as moedas, né? Mas o pessoal gosta que mostre os valores, sempre lembrando pessoal que os valores de moedas que apresentam no catálogo, que a gente mostra para vocês, é uma referência de valor. Então isso pode ser vendido por mais ou por menos a moeda, vai depender do estado da moeda e do vendedor. Essa moeda no catálogo Flor de Cunho, ela está a 150 reais. Eu já vou mostrar aqui para vocês. Mas ela pode ser vendida por menos. Ela tem o valor de MBC, que é igual a essa daqui. Soberba é uma moeda mais nova. E Flor de Cunho, ela tem mais valor porque são moedas que vêm em sachê. Flor de Cunho é moeda que vem diretamente do banco. Nunca circulou. Eu já vou mostrar o valor aqui para vocês, pessoal. Mas antes, quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos do canal. O canal tem mais de mil vídeos falando de cédulas e moedas. Clica no sininho, pessoal, para que o YouTube avise vocês quando os vídeos que saírem daqui. Todos os dias temos vídeos, né? Então, se vocês não clicarem no sininho ou ativarem o sininho, o YouTube não vai avisar vocês. E de vez em quando deixar um like. Porque se vocês não deixaram um like, um like ou um dislike, eles entendem que você não gostou do vídeo e não envia mais. Não perca em atualizações, não. Vamos conhecer o Brasil pelas moedas. Bom, pessoal, essa aqui é o Marechal Deodoro da Fonseca. E já vou mostrar aqui para vocês o valor de catálogo. Marechal Deodoro da Fonseca, aço revestido de bronze, 7.55 gramas, 25 milímetros. Reverso horizontal, 2005. R$ 60,00 MBC, R$ 100,00 Soberby, R$ 150,00. Foi de cunho. Essa moeda é facilmente vendida por R$ 60,00. No Mercado Livre, vocês podem anunciar no Mercado Livre. Ah, mas as moedas que eu tenho não consigo vender. Pessoal, as moedas que mais vendem são as de tiragem baixa. Tipo a DH, moeda da bandeira, moeda mula, são mais fáceis. Moeda reverso horizontal, que é essa daqui, olha lá. Pega de frente, dá um giro. Reverso horizontal, ele vem olhando para baixo ou para cima. Reverso horizontal para a esquerda ou para a direita. Então, essas são as mais vendidas, mais procuradas. Ah, eu tenho uma moeda aqui que eu não consigo vender. Então, é moeda que tem milhões dela. Por isso que o canal só mostra a moeda mais rara, mais difícil. Ok, pessoal? Então, está aí mais uma dica. Muito obrigado pela visita. E até os próximos vídeos. Valeu! E até os próximos vídeos.